Senhor Presidente, olha, eu acho que a Câmara fez uma boa discussão sobre esse projeto. Eu quero começar agradecendo a V. Exª e ao líder do governo por terem ajudado a gente a apresentar uma emenda. É uma emenda que eu considero importante para o projeto. Quero dizer, vereador Pedro Duarte, que eu vou votar a favor do projeto, mas vou defender essa minha emenda. Eu sou morador da Gávea, assim como o vereador Paulo Pinheiro, esse terreno está perto da minha casa e, de fato, é um terreno abandonado. E a preocupação ali com aquele terreno abandonado. Quais as minhas preocupações e o porquê da emenda? Primeiro, tem um ponto que eu queria levantar. Houve mudança nos parâmetros urbanísticos. Isso aqui todos nós temos que saber. Na verdade, você poderia construir um prédio de até sete andares, até 33 metros. Na verdade, vai ser um prédio de quatro andares, mas por uma extensão de 200 metros. O que se ganha em troca por alteração desses padrões urbanísticos? E, claro, que é uma discussão sempre sobre essa legislação, sobre essa forma de a gente legislar, sempre de forma específica. Fugindo dos regramentos de uma determinada região que são concebidos pelo plano diretor. Mas, pois bem, vamos lá. Qual a nossa preocupação que foi já levantada pelo vereador Reimão? A nossa preocupação é que esse parque, em algum momento, seja fechado ao povo. Nós conhecemos como funciona. Daqui a pouco o prédio vai ter uma grade na frente. Vai ter seguranças. Nós vamos ter um horário de visitação. Eu, sinceramente, vereador Pedro Arte, eu acho que não vai demorar muito para alguém dizer Problema de segurança. E a gente sabe que há preconceito, inclusive, o racismo estrutural na sociedade brasileira. As pessoas vão entrar por dentro do prédio e vai ter lá o parque. A área 2, depois a área 3. Alguém, vereadora Tainá, você que representa tanta luta do movimento negro, Alguém vai dizer, olha, problema de segurança grave, porque do parque você pode ir para a mata. Porque ali tem uma mata. E aí, eu fico perguntando aos senhores. A gente está dando essas modificações nos parâmetros urbanísticos E qual a segurança de que essa área vai ser uma área em que o povo, em que as pessoas possam, de fato, usufruir? Eu acho que a única forma da gente ter segurança, vereador Chico Alencar, é se nós, se essa área fosse destinada à Prefeitura Municipal e mantida pelo condomínio. Mantida pelo condomínio, mas a área ser uma área pública. Existem vários casos no Rio de Janeiro que você tem áreas públicas. Eu dou o exemplo do Condomínio Rio 2, que são mantidas pelo condomínio. Então, acho que esse era o grande caminho, até porque, eu vou dizer uma outra coisa, além da questão de segurança. Eu já sei se alguém alegar aqui, direito de propriedade, artigo 1228 do Código Civil, é competência exclusiva da União Legislativa sobre Direito Civil. Se alguém argumentar isso aqui, vereador Reimor, é muito frágil, é fácil você retirar esse direito que, em tese, nós estamos dando. Então, eu apresentei uma emenda no sentido de aperfeiçoar. Seria uma parceria pública-privada, mas diferente. Porque o que é que garantiria a segurança de que não perderíamos essa área no futuro? O projeto não mudaria nada. Mas a área seria pública, mantida pelo condomínio privado. É só isso que nos dá segurança, pessoal. Olha, eu vou falar essa questão do direito de propriedade aqui, do Código Civil. A gente, alguém pode muito facilmente dizer que essa lei é inconstitucional. Então, nesse sentido, eu quero dizer que eu vou votar a favor da proposta, mas quero apresentar essa emenda, porque eu acho que essa emenda dá segurança a esse acordo que, de certa forma, está sendo feito em troca da alteração de parâmetros urbanísticos desse parque, que seria um equipamento tão importante para a Gávea.